Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Código Azona E galera, oficialmente o trailer de divulgação da Rebirth Island Que é pra chegar dia 3 de abril, na Season 3, tá? Como mostrado no vídeo mais cedo Alguns vazamentos lá, bom, foram um pouco equivocados Como por exemplo, dizer que não iam mexer na prisão Sim, meus amigos, vão mexer sim na Rebirth E tudo indica, ó, você vai ver aqui no trailer comigo Que teve uma explosão aqui dentro, tá? Dentro do trailer a gente vai conseguir ver mais coisas Mas de um modo geral, a base do jogo se mantém Do mapa, né? Que a gente consegue ver a estrutura reforçada aqui, ó No entorno da prisão As docas, Stronghold ali atrás, onde tem um especialista bônus, tá? As casinhas clássicas, mano, isso aqui é a fight Treta pesada, ó, Control Center Tudo mantém intacto, ó, Factory, tá? Bioeapon, tudo tá mantendo intacto Então vamos dar o play aqui e vem comigo, ó E se inscreve, ativa o sininho, dá o likezão Que se fortalece muito o nosso trabalho, tá? Nesse vídeo, além do trailer, eu tenho algumas outras novidades Pra falar pra vocês Como por exemplo, o passe de batalha Sim, o passe de batalha vai ser focado No Makarov e companhia Tem uma nova skin do Makarov Eu vou trazer com muito mais detalhes aí Nos próximos dias Sobre o passe de batalha pra vocês Beleza? Então, vamos lá, ó Vou ter que mutar, né? Porque em fim de leitos autorais A gente já consegue ver eles caindo Na Rebirth Uma exploração da água A gente consegue observar A música, porque vocês não estão ouvindo Mas é uma musicazinha já meio infantil Tipo, que nós estamos juntos de volta Alguma parada assim A gente já consegue observar, não é, rapaziada? Ali, nadando em túneis Pois é, isso não existia antes Dentro do Warzone 1, né? Então, essa mecânica de nadar Vai ser uma parada adicional aqui E claro que eles iriam explorar isso, né? Com toda certeza Tá bom? Então assim, arminhas aqui A gente consegue andar pela Factory, né? Cara, isso é muito nostálgico, velho Eu não sei vocês Eu tô muito animado pra esse mapa Esse mapa é muito bom, velho Muito bom Eu espero que eles mexam também Ao longo do tempo, claro, né? Mexam um pouco mais na questão de De movimentação, né? Deixar o jogo um pouco mais ágil Os personagens tem menos delay nos comandos, né? Eu acho que isso aí seria um ponto muito alto Nesse trailer Esse pouquinho trailer aqui A gente já viu Muita skin nova, né, galera? Olha só Esse palhaço aí meio demoníaco Dentro da prisão Ele estunado Provavelmente, ó O Makarov Aí a skin do Makarov A nova, né? Chegando Ele é o foco do passe E há muito tempo A gente já tinha dito Que um dos vazamentos Tinha grande chance de ser A galera do Makarov, né? E a explosão da torre, galera Isso é uma parada Que vai mexer no mapa, tá? Aí ele fala daquela Abominação do Warzone Mobile, né? Que a gente viu como é que tava Terrível E a gente viu ali, ó Através daquele frame A prisão estourada E o final Que é o foco, né? Entre eles, tá? Uma imagem da Activision O oficial Makarov E seus parceiros Dando um Vamos dizer assim Sabotando A Rebirth Ised Mas olha só Esse teaserzinho aqui, ó Cara, olha isso Isso é a torre principal Do lado Da prisão É como se fosse falar Algum evento De explicação, né? E eu espero que sim Que ficaria mais da hora Onde explodiram tudo Bom, aparentemente Os caras estão Estão dispostos A modificar os mapas Com vontade, né? Como já aconteceu Em Forte Escape Vamos ver na prática Como é que vai ser Isso da prisão Bom, lembrando bem Como é que era a prisão Era uma parada Totalmente fechada E pra você Vim de cima pra baixo Tinha que pular naqueles Naqueles vidros, né? Aquelas vidraças Então te deixavam Totalmente vulnerável Pra cair ali em cima Pode ser que uma abertura Ali no telhado Facilite uma rotação E seja interessante Pode ser, tá? Mas vamos ver na prática, cara Porque, por exemplo Forte Escape Foi muito bom Pra ranqueada, né? Assim Aquela modificação Deixou a ranqueada Mais interessante Mas de um modo geral Eu particularmente Não gostei muito, não Eu achei meio esquisito Ter um lugar lá Que é bem profundo Nas grutas lá Que, pelo amor de Deus Você se prende E é uma parada Quase que impossível De sair vivo dali Achei meio sem sentido A criação daquela parte Mas de um modo geral Essas mudanças Podem ser bem-vindas, tá? Eu sempre sou Bastante em favor De mudanças Desde que elas venham Pra somar E aqui, ó A explosão Da torre, né? Que é do lado Da prisão Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Algumas imagens Mais paradas Que a galera é bem ligeira Pra poder conseguir Pegar esse frame, tá? Aqui a gente conseguiu Ver um, né? Um deles Consegue ver Aquela estátua Que tinha aqui A torre, na verdade, né? Aquela casinha Um prédiozinho do lado Da prisão Que tinha uma torre A torre foi derrubada E ela virou uma ponte Ou seja Vamos conseguir subir Na prisão Através dessa ponte, né? Olha só O cara tá metendo louco Aqui com o carrinho Mas aquela casinha Que é a treta pesada Ela mantém intacta Isso aqui Muita gente é fera demais, cara Jogando nessa área do mapa, tá? Então teremos essa mudança Mas de um modo geral Olha só A parte da Stronghold Como permanece intacta Cara, realmente É a mesma base Os prédiozinhos Eles modificaram Algumas coisas do prédio Que aqui era uma espécie De bunker, tá? Era um pequeno bunkerzinho E agora eles fizeram uma casinha Tá? Onde tem alguns andares Então assim São as pequenas mudanças Que a gente tinha dito No vídeo mais cedo Que aconteceriam, tá? Alguns prédios seriam reformulados Pra uma Repaginada, né? E aqui é a torre A qual vai ser destruída Naquela imagem Destrói ela E ela cai E vai virar uma ponte aqui, ó De acesso ao telhado Do... Da prisão Que foi estourado aqui em cima E vai estar aberto, tá? Vou mostrar pra vocês rapidão aqui, ó No Charlie and Tell, né? A galera já tá ali, ó Como a milhão Procurando os frames certinhos Pra mostrar Então o momento da explosão, né? Lighthouse Vai sendo estourada, né? Explodida Um novo ponto de interesse da prisão, né? Que vai ser recriado A gente consegue observar, olha só Os caras andando por cima da prisão, tá? Então isso aqui Aquelas mudanças, né? De fato Você vai ter um acesso melhor Uma rotação dentro da prisão Isso eu não vejo como ponto ruim, cara De verdade Eu não vejo ruim Tem que ver na prática O quão vai ser legal ou não, tá? Mas eu entendo que Pra quem tá nostálgico E tá com saudade daquela rebirth Vai ficar aquela pergunta Cara, por que que não traz Só o mapa lá Padrão e pronto, velho? Depois você vai fazendo isso Deixar a galera Voltar a gostar do negócio, né? Eu entendo esse lado E é uma parada assim também Que é pertinente Essa pergunta, tá? Mas tá aí, rapaziada, viu? Ó, muitas informações Muitas skins Pra chegar aqui A gente vê que vai chegar Muitas skins na loja Personagens O passo de batalha Praticamente revelado O principal, né? Que é os operadores do Makarov Companhia O que faz sentido Porque a Season 2 Foi o Price A Task Force, né? O Price, Ghost, Soap Geral Os amigos, vamos falar assim Os bonzinhos E agora os vilões Faz sentido, faz sentido E eu achei bem legal, inclusive Qualquer novidade a respeito Vou trazendo pra vocês Hoje, segundo vídeo do dia, né, rapaziada? Então, dá o likezão Se inscreve, ajuda nós, tá? Tamo junto, rapaziada Fica com Deus E fui E galera, rapidamente Pra mostrar pra vocês Que tem promoções aqui Muito boas E produtos assim, cara Que compensa demais Você ter na sua casa Esse daqui Eu sempre falo em vários vídeos Que eu utilizo muito Pra proteger Meu PC, cara Meu Play 5 TV, geladeira Cara, tudo que eu tenho De mais caro Vamos falar assim De eletrônico Eu utilizo Filtro de linha Pra poder proteger E simplesmente funciona demais, cara Isso aqui é sensacional Olha só 43 mil avaliações Mano, isso aqui é Uma obra de arte E o preço que eles cobram É uma parada muito, muito barata Sério Se você não tem isso Compra que você não vai se arrepender Isso aí, mano Tenho certeza absoluta, tá? E outra parada É o seguinte, ó Monitores Eu tenho falado já Eu tenho dito, né Há algum tempo pra vocês Que muita gente joga Por exemplo No Playstation 5 No Series S No Series X E roda 120 FPS O console é muito potente Mas muitos estão jogando na TV E cara, na TV Você tem muitos É... Algumas coisas que te prejudicam em desempenho Você tem uma qualidade de imagem muito bonita Beleza Mas, por exemplo Você tem... Você não consegue reproduzir A potência máxima do seu console Naquela TV Entendeu? Que é justamente, ó Os 144 Hz Que esse monitor oferece Aqui você vai ler Você vai ter a visão Do que o seu console pode oferecer Em questão de desempenho Os 120 FPS lá Pra jogo de tiro Warzone Mano, isso aí é fundamental, tá? Você não vai encontrar Nenhum cara, por exemplo Do PC que joga Warzone Em monitor Menos do que 144 Sério Realmente é... É muita vantagem Você estar aqui E principalmente Tempo de resposta 1 milissegundo Uma TV 15 milissegundos 20 Depende da TV Até mais, cara Então isso aí é muito lento Nesses jogos de tiro E aqui o monitor LG Sensacional O preço aqui, cara Muito bom Esse monitor é muito melhor Do que o meu Inclusive O meu da Ace É bem antigo Então se o meu quebrar Eu falo isso vários vezes Eu troco facilmente Por isso aqui Sério Realmente é muito bom E tem uma qualidade De imagem aí Muito boa Porque é tela IPS Então as imagens são... As cores são muito bonitas E o outro Da Samsung Caso você não goste de LG A Samsung também Está praticamente O mesmo preço Então vai dar sua preferência O Samsung Odyssey Se você quiser E caso você jogue no controle Que às vezes você não está Muito perto do monitor Está um pouquinho mais distante Vai ser de uma tela Um pouquinho maior Então tem um AOC 27 polegadas É um pouquinho mais custoso É porque ele é maior De fato Mas é excelente Também 144 Hz IPS Em um milissegundo Esses são os produtos Que estão com a mesma promoção Da época da Black Friday Então eu trago isso nos vídeos Porque é uma parada Que me ajuda Eu gosto de economizar dinheiro Acredito que vocês também E aí eu faço questão Também de trazer para vocês E lembre-se Se você comprar alguma coisa Na Amazon De preferência Você pode ir pelos links Na descrição E todos esses produtos Que eu falei Também estarão lá Nos links Beleza? Um abração Fica com Deus Tamo junto E fui!